Para iniciar projetos para tudo A senhora está em êxtase, mãe? Eu estou, parece que não é verdade Eu deixei, eu entreguei, falei, senhor, está entregue Se eu mereço, se vai dar certo, se não vai O senhor que decide, porque eu sei o hoje Eu sábio e o amanhã, então eu entregue a vida da minha filha Os trabalhos, os projetos e tudo Se for de coração aberto O senhor vai providenciar tudo Começou a dar tudo, certo, mulher? Graças a Deus E eu falei, senhor, eu entrego E Deus vai te honrar, minha filha, você não tem noção Esse ano vai ser um ano para você Estou muito feliz A senhora sabia, né, que o meu maior sonho Era dar Essa qualidade de vida para vocês Mais a parte de segurança Ela falou, mesmo que a gente reforme a minha casa e faça tudo Nunca vai ser a mesma coisa É, que a senhora tem um condomínio Agora tem um condomínio, né, tem tudo que vocês precisam O Giovana tem área de lazer Agora eu tenho um condomínio constantinho Para andar O seu quarto vai ser que cor? Não sei Ai, tá brava Rosa? O que você acha? Rosé Rosé? Não Não? É rosa clarinha, amor Só um rosinha, então E o da senhora, mãe? Essa suíte? Não, já vai para baixo Não sei para que eu parei aqui A Giovana diz que é branco E tenho Agora, oficialmente, eu tenho o meu quarto, né, mãe? Claro Que na casa da senhora eu não tenho o quarto Não, já é quarto Não, já é quarto Não, já estou aqui na casa Uma mamagem Faz o seu quarto Já que do seu jeito Muita luz Muita espelha Para quando você tiver que se maquiar E fazer suas fotos Sabe? Quero uma massa Que é o quê? Quero morar lá embaixo Morar lá embaixo Ela falou que não tem nada Ela que o apartamento é novo Ele acabou de ser entregue Aí ela quer o de baixo Que é o da demonstração Que está mobiliado Aí ela falou Esse não tem nada Eu quero o de baixo Imóvel em Rondonópolis é caro mesmo Mas Deus abençoou 22 do 2 de 2002 22 do 2 22 do 2 A baby 22 Eu só errei O ano Só pouca coisa 20 anos Pô, em 20 anos Muita coisa mudou, hein? 22 do 2 De 2002 Tá na nena 22 do 2 De 2022 É que não rima, amiga Não entra na minha rima Ai, chorei 22 do 2 De 2022 A casa da minha mãe Eu sou muito da rima Eu sou muito da rima Ontem meu tio Crando bem assim Minha filha Você tem que fazer uma música Você é tão inteligente Falei Tio, inteligente até que eu sou Agora Pra rima 22 do 2 De 2022 Tá na nena Vou colocar o mod pra vocês da Giovanna Isso é uma comédia Gritando no dia que deu certo A papelada do Toma uma A, a, a Cacilvia tá de casa nova A, a, a Eu sou muito boa na rima Fala sério Minha amiga que fez a rima Nossa Minha mãe é boa de rima Mas não dá pra puxar tudo da senhora Minha rima é péssima Vamos tomar uma A, a, a Cacilvia tá de casa nova A, a, a Canta mãe Travou Vamos tomar uma A, a, a Cacilvia tá de casa nova A, a, a Canta Giovanna A, a, a Eu sou muito boa na rima A, a, a Eu sou muito feliz Se eu preste Obrigada, linda Mesmo, princesa Caraca, a Giovanna tá Amando Amando Já que ela não para de pular E de gritar E falar assim Obrigado, Deus Obrigado, Deus Diz ela que não acredita Que ela vai morar em IP Eu falei, calma, irmã Tá chegando A gruta loucona Que eu não posso filmar Que ela tá pelada